Música, informações, saúde e bem-estar e o recado dos anunciantes. No ar, encontro de sábado. Apresentação, Aline Danenberg. É isso aí, chegamos. Bom dia, pessoal que está nos esperando para o encontro de sábado. Muito obrigada, pessoal que estava acompanhando a Clenira com talentos e canções. Agora vim para fazer companhia para você e o Lucas Goulart já está aqui, né? Começou o encontro, diz ele, né? O Lucas é medonho, né? Que pessoa, né? Que pessoa, né? Começou o encontro. Então, para começar o encontro, né? Hoje, 30 de março, vamos com a nossa mensagem do dia de hoje. Música Nossa mensagem do dia de hoje nos diz o seguinte, nem tudo merece a resposta, nem tudo merece a nossa energia. Ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não é arrogância, é auto-respeito mesmo. Essa é a nossa mensagem do dia de hoje, sábado de Aleluia. E vamos começar, né? Agradecendo a eles, aos nossos patrocinadores, o programa Encontro de Sábado. Lembrando que hoje tem sorteio da Cruzeiro do Sul aqui, hein? Aqui no programa Encontro de Sábado. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Panifícias Pigão, Biraltz e Madrid está te esperando, hein? Com muitas delícias aí para a sua Páscoa, hein? Ainda dá tempo, hein? Corre lá, corre lá na Panifícias Pigão, Biraltz e Madrid. Eu já fiz as minhas encomendas, hein? Um bolinho, uma torta fria, já está tudo encomendadinho, viu? Só, olha só que maravilha. É só chegar lá e pegar. Que são muito bons os bolos, as tortas, salgadinhos ali da Panifícias Pigão, Biraltz e Madrid, na Rua General Osório, número 599, Centro de Canguçu. Horário de atendimento de segunda a sábado, das 8 horas ao meio-dia, à tarde das 2 horas às 19. Telefones 3252-1387 e pode chamar no WhatsApp, viu? Que eu fiz as minhas encomendas ali no WhatsApp, pessoal, super de boa, hein? Bah, maravilha. Parabéns para o atendimento aí no WhatsApp da Panifícias Pigão, Biraltz e Madrid. Telefone 984-320062. Alô, Alberto. Alberto, a Panifícias Pigão é meu ouvinte. Beijo grande, Alberto. Muito obrigada pela tua companhia. Restaurante Cantinho Caseiro, você já sabe, né? Procura comida caseira de verdade, deliciosa, saborosa, de segunda a sábado. É no restaurante Cantinho Caseiro, na Rua Teófoco, ao Raio de Matos, ali na esquina da Sinaleira. A partir das 11 horas está liberado o buffet, também você pode fazer o seu pedido do almoço, que chega aí na sua casa. Psicóloga Emília Borges, né? Vamos tentar uma entrevista com a psicóloga Emília Borges, com o Geraldo, também agora no Cultura Notícias, Falado da Semana do Autismo, né? Ela vai estar conversando aqui com a gente dentro da possibilidade. A agenda dela está sempre lotada, né? Emília, aqui também no programa Encontro de Sábado, ela não consegue vir pelos atendimentos. Hoje mesmo ela está em atendimento. A psicóloga Emília Borges está localizada na Avenida Exército Nacional, número 199, ao ladinho da Unaique. Telefone WhatsApp 984-0682-75, psicóloga Emília Borges. Bacatela Materiais de Construção, na Manoel Pompílio da Fonseca, número 250. Telefone, que também é WhatsApp, é o 3252-3461. Bacatela Materiais de Construção, você já sabe, né? Tudo para a sua construção ou reforma. Associação Educacional e Cultural Canguçoense, seu endereço na rua Bernardino de Silva Mota, número 81, na entrada da cidade. A uma quadra ali do Trevo, você já encontra a sua sessão. Que agora, semana que vem, a gente vai estar fazendo aí uma entrevista bem legal e com o Rudinei Borges, com mais alguém. Olha só, vão deixar suspense, hein? Quem será a nossa entrevistada também, hein? Vai estar aqui no programa Encontro de Sábado. Associação Educacional e Cultural Canguçoense, com cursos preparatórios e profissionalizantes para o mercado de trabalho. Telefones, olha só, várias opções de telefone para você entrar em contato com a associação. 999-483578, 984-490740, 984-263886 e 3252-1950. Olha só os telefones aí da Associação Educacional e Cultural Canguçoense. Banda Estrela do Som não para, hein? Banda Estrela do Som não para hoje, hoje, dia 30 de março. Banda Estrela do Som estará animando aí o Super Baile aí no Salão Casa Nova. Alô, Narinha, bom baile pra ti. Salão Casa Nova, Super Baile hoje com a Banda Estrela do Som. E amanhã, dia 31, domingueira na Comunidade Trindade de Ares Alegre. É pra se divertir muito depois da chegada do Coelhinho. Vamos comemorar com churrasco? Vamos, sim, vamos comemorar. E aí tem um bailezinho, uma boa domingueira pra gente ir, então, aí na Comunidade Trindade de Ares Alegre, é a cargo da Banda Estrela do Som, na Colônia Rincão da Cruz, oitavo de Pelotas. Telefones, 984-3121-46 e 984-08-4836. Música boa, diversão, é com a Banda Estrela do Som. Lessa rações e acessórios, você sabe, tudo para o seu pet. A gente também tem ração pra galinha, pro pintinho, ração inicial, ração postura, ração pro cavalo. Tem aquela, tem a canjiquinha, tem de tudo ali. A Conrada da Anibento, número 95, no bairro Triângulo. Telefone 984-399-902 e 984-12-2180. Lessa rações e acessórios. CT Clínica de Saúde realizou um grande evento, hein? Um grande evento agora na quinta-feira, né? Junto, parceria aí com a Farmácia União. Super evento aí da CT Clínica de Saúde, hein? Cuidando sempre da saúde da mulher. Na rua de Neurocama, 1268, centro de Canguçu, no antigo consultório do doutor Elton. Ao ladinho da Farmácia União. Telefones, 999-45-6006 e 999-59-3331. A CT Clínica de Saúde, hoje, está em atendimento domiciliar e também de plantão. Estúdio MH Cabeleireiro, né? É pra você aí deixar seus cabelos ainda mais lindos. Estúdio MH Cabeleireiro. A lista é o endereço na rua General Osório, número 716, apartamento 102. Passando o sindicato, você já encontra o Estúdio MH. Telefone, 3252-1531. Alô, Henrique, alô, Matheus. Um abraço grande pra vocês. Caprice, centro automotivo. Na Fernanda Osório, centro de Canguçu, 1461. Telefone, 991-3354-56. Caprice, centro automotivo. Precisou fazer a revisão nos freios do seu carro? Precisou trocar o filtro do ar-condicionado? Não procure. Agora você já sabe aonde ir. Ali na Caprice, centro automotivo do Alex Elerte. E nós recebemos, agora de manhãzinha, já uma mensagem muito boa, né? Muito linda. Muito boa. Nosso presidente da Associação Educacional Cultural Canguçuense, Rudinei Borges. Muito obrigada pela mensagem. Muito obrigada pela lembrança. Agradecer ao pessoal que está nos assistindo. Jader Rocha, bom dia, Lini. Ótimo sábado a vocês. Abração pra ti também. Vilma Nunes, Valentim Marques da Silva, está na Escuta. Feliz Páscoa. Ceni Borges, bom dia. Cláudio Varrholtz, também bom dia. Cláudio Varrholtz, o Claudinho, né? O Claudinho, né? Por falar em Claudinho, será que é aquele Claudinho, Lucas Gularte? Cláudio Varrholtz, será que é aquele Claudinho que a gente está pensando? O do presente, o do presente, aquele que a gente ganhou. Gente, nós ganhamos ali no mercado Varrholtz. A linguiça defumada. A linguiça defumada. Que delícia, hein? Que delícia. Também a Silma Clenibral Moura, bom dia. Maria Garcia, feliz Páscoa. Neiva Klug, Rudinei Borges, está na Escuta. Uma feliz Páscoa a todos. Bom dia também a Lucy Romano, uma feliz Páscoa à Família Cultura. A Luciara Gonçalves, bom dia. Então vamos com a mensagem, né? Que a gente recebeu aqui com muito carinho do Rudinei Borges para nossos ouvintes. O pessoal que nos acompanha pelo Facebook também. Nesse final de semana, na qual a gente comemora a Páscoa, é tempo de reflexão. Tempo de lembrar de todo desse mundo que a gente vive, onde tanta desigualdade nos brotam à frente dos nossos olhos, quantas coisas erradas vimos acontecendo e quantas vezes nos calamos para as injustiças sociais. É preciso que, assim como Jesus morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia para nos tornar livre de todos os pecados, mas é preciso que tenhamos uma reflexão de tudo aquilo que vivemos no nosso dia a dia. De todas as desigualdades, da luta contra o racismo, que é tão forte em nosso mundo. Na luta contra a pobreza, contra a fome, contra a miséria. Na nossa luta em defesa da causa da criança e do adolescente. Na nossa luta pela capacitação das pessoas com menos condições para que possam se profissionalizar e tornar suas vidas mais dignas, podendo ser vencedor. É preciso que vençamos barreiras. É preciso que, assim como Jesus morreu numa cruz, que nós reflitamos sobre todas as nossas atitudes em uma sociedade tão doente. Em uma sociedade onde a vida das pessoas muitas vezes vale tão pouco. Em uma sociedade onde a necessidade das pessoas se torna um comum. É preciso que vençamos aonde até a própria política se tornou tão banal que as pessoas desacreditam dos políticos. É precisamos fazer uma reflexão muito séria para que o nosso mundo possa se tornar um pouco melhor. Tem uma canção que está tocando no fundo desse vídeo e diz muito. Que nos pede para que nós amamos como Jesus amou. Que nós vivemos como Jesus viveu. Que nós passamos por tudo aquilo que Jesus passou. Só assim poderemos ter uma vida mais digna. Poderemos ter nossa vida refletida para aquilo que importa. Que é a união, que é a alegria, que é a paz, que é a transparência. Que nessa Páscoa, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que nós possamos fazer uma reflexão muito correta sobre aquilo que estamos vivendo. Uma reflexão completa na nossa vida. Uma reflexão sobre as desigualdades. Uma reflexão sobre aqueles que mais precisam. Uma reflexão sobre a nossa sociedade. Uma reflexão do que estamos fazendo para a vida dos nossos filhos. Para a vida daqueles que vão nos suceder neste mundo. Será que estamos fazendo tudo que é mais correto? Mas Jesus, que é amor, Jesus, que é alegria, sempre nos dá oportunidade para que possamos fazer uma reflexão. Que Jesus nasça e ressuscite no coração de cada um de vocês. De cada uma de vocês. E que nós, durante muito tempo, possamos conviver junto, lutando por tudo aquilo que acreditamos. Então, uma feliz Páscoa para todos vocês. Todos aqueles que têm uma convivência comigo. Seja no Centro de Apoio Renascer. Seja na Associação Educacional e Cultural Canguçu. Seja na Política de Assistência. Seja por amizade na minha comunidade. Seja nos clubes de futebol. Seja aonde for. Todos aqueles que convivem comigo. E mesmo aqueles que não convivam, que tenham uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a vocês. Que Deus abençoe a sua família. Para que possamos ter um mundo bem melhor e bem mais humano. Uma boa Páscoa a todos e todas. Muito obrigada. Muito linda a mensagem. Muito obrigada, Rodinei, pelo carinho aqui com nossos ouvintes da cultura. O pessoal que nos assiste. O pessoal que nos acompanha pelo Prefixo 1030. Muito, muito obrigada mesmo pela mensagem. Muito obrigada mesmo. Valeu demais. Muito linda. Muito verdadeira a tua mensagem. Muito obrigada. Pessoal que estão nos acompanhando. A Fabiola e Machado. O Chico Martins. Meu parente. Minha prima. Como é que estão aí recuperados? Que vocês comeram peixe ontem. Não está no mapa. Lucas Gularte. Olha só. Agora hoje vocês passem só com água. Eu passem só com uma aguinha. Porque amanhã tem coisa mais pesada. Chiquinho. Amanhã. Aí sim. Amanhã. Vamos botar para derreter. Olha só. Coisa boa. Marisa Souza. Capão do Leão. Bom dia. Betinho Braga. Bom dia, Betinho. Marlene Ferreira. Bom dia, Marlene. Tudo tranquilo contigo? Muito obrigada pela companhia. Música no programa Encontro de Sábado. E já vamos voltar com o sorteio de hoje da Universidade Cruzeiro do Sul. Música no programa Encontro de Sábado. Alô, manda a paixão. Eu te afastei de mim, fiz por merecer esse sofrimento. E eu tô vivendo. E como tá doendo, como tá doendo. E eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Os vizinhos casais tão felizes em outras mesas Que vazio E aqui eu tô alugantou Toca aquela por favor Jô Madão Princesa, a musa dos meus pensamentos E esse guarda na boa amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse guarda na boa amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Os vizinhos casais tão felizes em outras mesas E vazio E aqui eu tô alugantou Toca aquela por favor Princesa, a musa dos meus pensamentos E esse guarda na boa amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse guarda na boa amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse guarda na boa amassado Diz como é que eu tô E vocês aí Sofrindo por amor É hit, papai Sofrindo por amor E esse guarda na boa amassado Diz como é que eu tô Vocês Sofrindo por amor E agora não durmo direito Pensando em você Sofrindo por amor E esse guarda na boa amassado Diz como é que eu tô Novo sucesso no sul Sofrindo por amor Sofrindo por amor A galera lá em cima também Mais forte, mais forte E esse guarda na boa amassado Diz como é que eu tô Casinho Sofrindo por amor Sofrindo por amor Obrigado, gente Bom dia Cultura Cultura Lojas Leves Informa a hora certa 10 horas E 41 minutos A Leves está chegando em Cango Sul E você está convidado Para a grande inauguração No dia 4 de abril A partir das 9 horas Na Avenida 20 de Setembro 180 A maior loja de departamentos da região Com opções em moda Eletros, móveis, tecnologia E muito mais Aproveite as ofertas de inauguração Toda moda Em até 10 vezes sem juros E todo o setor de eletromóveis Em até 20 parcelas No crediário Leves Aproveite Leves Veste você Veste a sua casa CT Clínica de Saúde Fica a dica de saúde de hoje Você sabe o que é a síndrome do pensamento acelerado? Então A síndrome do pensamento acelerado É abordada por alguns autores Dentre eles O Augusto Cury Em seu livro Ansiedade Como enfrentar o mal do século E se trata de um nível de ansiedade Causada não por fatores genéticos Mas pelo modo de vida que levamos Pelas experiências as quais passamos E principalmente Pelo excesso de informações As quais somos bombardeados todos os dias Nossa mente não é capaz de processar Todos os estímulos externos que recebemos Nunca estivemos tão bem informados Porém Nunca antes na história da humanidade Estivemos tão doentes Nossa geração aprendeu a gerenciar A maior e mais bem sucedida empresa Mas ainda não aprendeu a gerenciar A própria mente Todo esse excesso de tecnologia Estímulos Autocobrança E etc Quando não bem direcionadas E utilizadas Se tornam apenas Mais um entulho Na maior máquina de nossas vidas A mente humana Portanto Nunca se tratou Da quantidade de coisas Que somos capazes de armazenar Em nossa memória Mas da qualidade de informações Que se tornarão úteis Em nosso dia a dia É preciso desacelerar Nossos pensamentos E preservar Nossa qualidade de vida Para que possamos pilotar Com maestria O bem mais precioso Que temos O nosso eu interior E você Como anda gerenciando Os pensamentos E as informações Que chegam todos os dias Esta foi a dica de saúde De hoje Da psicóloga Letiene Krieger Da CT Clínica de Saúde Caprice Centro Automotivo Oficina Automotiva Revisão Geral Suspensão E freios Troca de óleos E filtros Sistema de ar condicionado Câmbio automático Injeção eletrônica Motores E muito mais Sem endereço Na Fernando Osório 1461 Centro de Canguçu Telefone WhatsApp 991-3354-56 Caprice Centro Automotivo Alex Elerte Bacatela Materiais de Construção Na Manuel Pompílio Da Fonseca Número 250 Telefone 3252-3461 Mais do que vender Casas e propriedades São 45 anos Realizando seus sonhos Pioneiro na região Jaques Oliveira Dispõe de imóveis Urbanos e rurais São quase 5 décadas De prestação de serviços Na região sul Trabalhando com dedicação Confiança e seriedade Quem compra casa, terreno, apartamento ou terra Não erra Jaques Oliveira Imóveis Cresci 4.891 Acesse Jaques Oliveira Imóveis ponto com ponto BR ou ligue trinta e dois cinquenta e dois quinze setenta e oito em Canguçu trinta, vinte e cinco quarenta e quatro quarenta e quatro em Pelotas ou três dois cinco sete três dois meia oito em Piratini Ofertas de Páscoa Ofertas de Páscoa válidas de vinte e cinco a trinta de março no supermercado Eling do bairro Isabel Bateu aquela fome Restaurante Cantinho Caseiro Prato feito Bifê na balança Bifê livre Ligue agora para o Tele Marmiteques nove oito quatro meia três dezesseis quarenta Restaurante Cantinho Caseiro Rua Teófilo Conrado de Matos número treze Esquina da Sinaleira em Canguçu Restaurante Cantinho Caseiro Bom atendimento e comida caseira de verdade Bonifício Espigão Birox e Madri na rua General Osório número quinhentos noventa e nove centro de Canguçu conta com estacionamento próprio horário de atendimento de segunda a sábado das oito horas ao meio-dia e à tarde das duas horas às dezenove telefones três dois cinco dois treze oitenta e sete e WhatsApp nove oito quatro trinta e dois zero zero meia dois aqui você tem ofertas aqui você tem amigos creme dental close up triple setenta gramas consulte apresentações por apenas um e noventa e nove cada na compra de duas unidades oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até trinta e um de março ou enquanto durar o estoque acesse o nosso site e procure a farmácias associadas mais perto de você farmácias associadas teleentrega farmácias associadas três dois cinco dois dezesseis cinquenta três dois cinco dois onze oitenta e cinco três dois cinco dois doze dezesseis e três dois cinco dois dezenove quarenta e um leça rações acessório na conrada no anibento número noventa e cinco no bairro triângulo telefones nove oito quatro trinta e nove 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 zero dois e nove oito quatro doze vinte e um oitenta encontro de sábado apresentação Aline Danenberg Danenberg É isso aí, estamos de volta e hoje tem gente de aniversário, olha só, parabéns, vai na sequência com o JM, pro Adolfo Hardik, aí, olha só, parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades, Adolfo, tudo de bom na tua vida, viu? Com muita, muita, muita saúde, muita alegria, tudo de bom pra ti, viu? Muito obrigada aí mesmo, sempre ouvinte da Rádio Cultura. Agradecer ao pessoal que nos acompanha pela live, aqui, Alvair Braga, bom dia, Mikael Ramson, fica frio, fica bem frio, né, Mikael? Fica frio, bom dia pra ti, Mikael, muito obrigada pela tua participação, ao ladinho da Eletrônica Braga, você encontra aí o Fica Frio. Também o Max Dutra Maron, bom dia, abraço, Márcia Kurtz, a Pastelaria Franz, a Edileia Sifert Schroeder, a Cleia Matias, muito obrigada mesmo, aí a Marisette Dutra pela participação. Agradecer aos nossos patrocinadores. Nós estamos aqui com Adriane Chaves, da Cruzeiro do Sul. A gente vai realizar um sorteio, ela vai contar pra gente como é que foi esse sorteio. A Universidade Cruzeiro do Sul, que é parceira aqui do Informativo Colonial com o Geraldo Dunenberg, e ela pediu espacinho pra fazer esse sorteio. Bom dia, Adriane, como é que foi esse sorteio? Conta pra mim o que que tu vai sortear pros nossos ouvintes. Vamos lá, bom dia, Canguçu, bom dia, ouvintes, muito obrigada pelo espaço aqui, um pedacinho pra gente participar com vocês, tá? Bom, o nosso sorteio na nossa cesta de Páscoa Cruzeiro do Sul, em parceria com a Doçuras da Gi, nossa querida, que tem ali o espaço dela com as delícias maravilhosas. Tudo caseiro, tudo chocolate, a melhor qualidade. Sim, e aí ela topou super fazer essa parceria com a gente pra montar essa cesta bem recheada, e foi isso. Então nós fizemos essa parceria com a Gi, montamos as cestas, né, a cesta com itens nossos da Cruzeiro, e mais dois ovos de Páscoa dela, e mais alguns outros doces, né, barrinha de chocolate e tudo mais, e aí eu passei no comércio, demos prioridade pro pessoal do comércio, que é o que tá aqui conosco, nas lojas, então passei nas lojas, conversei com o pessoal, pessoal super participativo, gostou muito da iniciativa, colocou o nominho, e aí tá aqui, estamos aqui participando. Era assim que era pra participar. Isso, isso. Pessoal do comércio participou. Do comércio, isso. Olha só que legal, o pessoal tá na expectativa, a gente tava ligando pra que horas ia ser o sorteio. Coisa boa, coisa boa. É boa a expectativa do pessoal, então vamos realizar o sorteio, e aí o ganhador, como é que faz? O ganhador, eu vou entrar em contato, tá, pelo WhatsApp, ligação, vamos achar o ganhador, e agendar um horáriozinho pra hoje, pra retirada ali no período da tarde, lá na loja da Doçuras da Gi, na frente da lotérica, na General Osório, e pra retirar a cesta, vamos tirar uma fotinha e tá entregue. E vamos divulgar aqui nas nossas redes sociais também. Lembrar então, né, o pessoal que ganhar, né, a gente, por que a gente não trouxe a cesta pra mostrar pra vocês o que vai ter na cesta? Tá muito quente hoje, né, assim, tá muito abafado, e ia acabar estragando, danificando o chocolate. Por isso que a gente não trouxe. Mas o que que a Adriana vai fazer? Ela vai lá no Doçuras da Gi, vai mandar a cesta, vai tirar uma foto, vai mandar pra gente, junto com a ganhadora também, ou o ganhador, pra gente postar pra vocês verem quem é que foi o ganhador dessa cesta, então. Mas tá uma suspense, né, e aí, Adriana, vamos ver quem é que vai ser contemplado? Só posso dar um recadinho, Ed? Pode. Tá. Pros comerciários de Cangosul, teremos novidades nos próximos dias, novidade quente, coisa boa. Então, fiquem, fiquem ligados, aguardem. É uma novidade boa. É novidade boa, novidade boa, coisa quente. Olha só, e a gente vai divulgar aqui pra vocês, hein? A Adriana vai passar pra gente a barbada, a gente vai contar aqui o que será que é, hein? É, não posso dizer, não posso dizer, é suspense. É coisa boa, né, coisa boa. E vamos lá, até dia 5 de abril as matrículas estão abertas, então dá tempo do pessoal se matricular pra início na turma de abril mesmo. Então, até dia 5 as matrículas estão abertas, dá tempo de correr e se matricular. E agradecer a Dosturas da Gi, agradecer a Gi, muito obrigada, Gi, muito obrigada mesmo. Sucesso, garota, tu é nota mil. Coisa boa, formar parcerias, né? Sim, sim, e não será só essa, teremos mais... Tem dia das mães por aí. Sim, vamos inventar coisa. Olha só, hein, presente não vai faltar, né, pra dar pro pessoal aí, coisa muito boa. Vamos inventar. Então, quem será que vai ser o contemplado com essa cesta, Dosturas da Gi? Beijo grande pra ti, Gi. Eu nem quis convidar a Gi, que eu imagino que hoje ela tá corrida, né? Sim, ela tá de cabelo em pé lá. Eu imagino como é que tá aí, né, Gi? Imagino, olha só, quem que vai ser o contemplado então? Então, a Adriana não tá nem olhando, viu, só? É, ó, ó. Não tá nem olhando aí pra ver quem é que vai ser, hein? Peguei um aqui. Pegou um. Vamos ver quem é o nome do contemplado. Nara Regina de Borges. Dá uma... Olha só, Nara Regina de Borges, viu? Bem elegível pra gente ver aqui. Tem o telefone pra contato pra gente ligar. Olha só, coisa boa. Nara Regina Borges. Olha só, Nara, tu foi a contemplada, hein? E confira nossas promoções. Colchão de casal de molas a partir de 699. Estofado de canto somente 1.359. Kit cozinha compacta por apenas 399,90. Balcão pia madeira 1,20m mais aéreo madeira. De 1.299 por somente 989. Fogão elétrico apenas 169. E veja também, uma super oferta em fogões a lenha de diferentes marcas e modelos. Inclusive os modernos fogões a lenha com chapa de vidro e alumínio. Isto mesmo, são descontos reais e um prazo super facilitado para você, amigo agricultor. Lojas Estrela. 70 anos, 70 prêmios. Caprice Centro Automotivo. Oficina Automotiva. Revisão geral, suspensão e freios, troca de óleos e filtros, sistema de ar-condicionado, câmbio automático, injeção eletrônica, motores e muito mais. Sem endereço na Fernando Osório, 1461, Centro de Canguçu. Telefone ou WhatsApp 991-3354-56. Caprice Centro Automotivo. Alex Elerte. CT Clínica de Saúde. Fica a dica de saúde de hoje. Você sabe o que é a Síndrome do Pensamento Acelerado? Então, a Síndrome do Pensamento Acelerado é abordada por alguns autores, dentre eles o Augusto Cury, em seu livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E se trata de um nível de ansiedade causada não por fatores genéticos, mas pelo modo de vida que levamos, pelas experiências as quais passamos e, principalmente, pelo excesso de informações as quais somos bombardeados todos os dias. Nossa mente não é capaz de processar todos os estímulos externos que recebemos. Nunca estivemos tão bem informados. Porém, nunca antes na história da humanidade estivemos tão doentes. Nossa geração aprendeu a gerenciar a maior e mais bem-sucedida empresa, mas ainda não aprendeu a gerenciar a própria mente. Todo esse excesso de tecnologia, estímulos, autocobrança, etc., quando não bem direcionadas e utilizadas, se tornam apenas mais um entulho na maior máquina de nossas vidas, a mente humana. Portanto, nunca se tratou da quantidade de coisas que somos capazes de armazenar em nossa memória, mas da qualidade de informações que se tornarão úteis em nosso dia a dia. É preciso desacelerar nossos pensamentos e preservar nossa qualidade de vida, para que possamos pilotar com maestria o bem mais precioso que temos, o nosso eu interior. E você, como anda gerenciando os pensamentos e as informações que chegam todos os dias? Esta foi a dica de saúde de hoje, da psicóloga Letiene Krieger, da CT Clínica de Saúde. Bateu aquela fome? Restaurante Cantinho Caseiro. Prato feito, buffet na balança, buffet livre. Ligue agora para o Tele Marmiteques, 984-63-1640. Restaurante Cantinho Caseiro. Rua Teófilo Conrado de Matos, número 13. Esquina da Sinaleira, em Canguçu. Restaurante Cantinho Caseiro. Bom atendimento e comida caseira de verdade. A tecnologia evolui a cada dia. Freios ABS nas quatro rodas. Controle de tração. Sete airbags. Mas não se engane. Uma única escolha errada pode colocar sua vida em risco. Não corra na estrada. O melhor item de segurança é a sua atitude. Viagem segura. DETRAN-RS. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Associação Educacional e Cultural Canguçuense. Seu endereço na rua Bernardino de Silva Mota, número 81. Na entrada da cidade, uma quadra do Trevo. Telefone 3252-1950 e WhatsApp 984-2638-86 e 984-4907-40. Você sempre ouve as melhores na hora. As novidades do mundo da música. Esse é o nosso jeito de ser. Cultura. Encontro de sábado. Apresentação Aline D'Aneberg. Isso aí, estamos de volta. E olha só, temos um recadinho aqui da Celane do Mercado Realeza. Vamos ouvir. Oi, bom dia, Aline. Tudo bem? Estamos na escuta aqui no Mercado Realeza. E agora eu estava escutando. Fiquei muito orgulhosa de ouvir a minha afiliada psicóloga, Letiane Kieger, falando. Amo essa psicóloga como se fosse minha filha. Ai, fiquei até emocionada. Um beijão, Aline. Olha só, fica a dica de saúde de hoje. Foi com ela, né? Claro que sim. Tem mais que ficar orgulhosa mesmo. Grande profissional, Aline. Beijo grande aí pro pessoal da CT Clínica de Saúde, que proporciona esses momentos, né? Como fica a dica de hoje. Muito obrigada, Celane, pela mensagem. Um beijo grande pra Marilda Crisel. E lembrando, né? Que o Mercado Realeza, né? Hoje está te esperando com aquela carnezinha pro churrasco de amanhã, hein? Vários cortes. Carne deliciosa mesmo, hein? Carne de qualidade. É no Mercado Realeza. Não tem erro. Pessoal do Grupo Encontro de Sábado. Neiva Duarte Oliveira, Passo dos Oliveiras. É isso, Neiva? Onde é que é a tua localidade? Manda aqui pra gente. Bom dia, Fabiane. Também a Marlene Péteres. Bom dia, Marlene da Glória. Lucy Romana Aldrigui. Muito obrigada. Sônia Maria Furtado. Muito obrigada, querida, pela tua participação. Um beijo enorme pra vocês. Também a Dona Sanda lá, né? Do Cheio dos Campos. Também sempre me ouvindo, né? Um bom dia. Muito obrigada pelo carinho. A Gladys Machado, seu lindor mesquita, que está pedindo Chora Meu Banjo. Lucas Gularte já vai providenciar aí na sequência Chora Meu Banjo. Também aqui, ó, o Carlos Quintana, Carlos Alves Vieira Júnior. Não é o Carlos Quintana, é o Carlos Alves Vieira Júnior. Até eu pedi pro Lucas excluir aqui, que não é o lugar, né, de colocar os comentários. O pessoal pedindo as nossas lives, dinheiro, qualquer quantidade de dinheiro, gente, a gente não tá autorizando esse pessoal a fazer isso, tá bem? A gente não autoriza. Até eu pedi pro Lucas excluir que a gente não faz pedido de dinheiro pelas nossas lives, tá bem, pessoal? A gente não faz, a gente não aceita isso, tá bem? O Dio Viasinil da Ledeburo, o Fabiano, Fabiano também aqui, o Fabiano Rutschild, mandou mensagem pra gente. Muito obrigada. A Leny Biraltz, também o Dio, que participando com a gente aqui do programa Encontro de Sábado. E agora, né, 11 horas da manhã, o que que você tem? O buffet liberado no restaurante Cantinho Caseiro, sempre com muitas delícias, preparadas com muito amor, com muito carinho ali pro pessoal do restaurante Cantinho Caseiro. Comida caseira de verdade é ali. Muitas delícias para o seu almoço, com aquele bifezão completo, também tem as saladas frias, tem a sobremesa, cortesia, tem a teleentrega do seu almoço aí na sua casa. Tá esperando o quê? Liga, peça o seu almoço ou vá até o restaurante Cantinho Caseiro. Telefone 984-63-1640. Esse é o endereço ali na esquina da Sinaleira. Fácil de você localizar. E a Fabiane também tá nos assistindo aqui, ó. Fabiane do Santos Machado, Cantinho Caseiro, está aguardando os clientes com muitas delícias. Beijo, Fábio. Bom trabalho pra ti. Parabéns aí pelo restaurante Cantinho Caseiro, viu? Muitas delícias mesmo. Te esperam. Jussara, boa Páscoa, com muita saúde. João Aires, muito obrigada, João, pela tua participação aqui com a gente. Coisa boa, o pessoal participando. Também temos, né, fica a dica de hoje. Vamos com fica a dica de hoje? Vamos com fica a dica de hoje. Atenção. Show de prêmio, sítio do Bocão Largo da Faixa, é amanhã domingo. Tem presença do coelhinho, tem muitos doces pra criançada, é amanhã ali no Largo da Faixa, viu? E tem show de prêmios, ó. A quinta rodada, 500 reais. Olha só, é o Bocão, hein? É o Bocão fazendo a festa da criançada amanhã. Amanhã é o dia do Bocão aí da doce pra criançada. Também fica a dica de hoje, dia 20 de abril, né? Agora tem festival de prêmios e reunião dançante, né? Olha só na missão São... A missão São Batista. Missão São Batista. Olha só, anote na sua agenda. Salão Casa Nova. Casa Nova. Hoje, dia 30 de março, né? Tem, localizada ali no Rincão dos Maias, convida você e sua família para um super bailão de Páscoa, com a banda Estrela do Som. Olha só, hein? Tem vários sorteios durante o baile. Você vai dançar e ainda vai ganhar prêmios. Também a Agro Sul do Faxinal e Fita Azul tem um festão no Mocotó e festival de prêmios já 14 de julho. Tá chegando a época dele, hein? Que venha logo, né? Que venha logo. Convido vocês a convidar sua família para curtir bons momentos. Sabe aonde? À noite. Morada das Figueiras Rodizzi com acompanhamento de refrigerante incluso. O Rodizzi é 50 reais e a pizza é deliciosa, hein? Morada das Figueiras. Tem o Pastelaço da Mirim. Pastelaço da Mirim, agora dia 3 do 4. Será entregue pelo grupo de familiares, né? Será entregue pelos familiares do grupo do CTG Joaquim e Paulo de Freitas. Pastela apenas 5 reaisinhos. Olha só, hein? Tá muito, 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 muito barato. Também tem a Igreja Evangelho Gluterano Cristo, Culto Pomerano e Vale Almoço, viu? Agora dia 7 do 4. Vamos conversar aí com o Pastor Gabriel Bolt. Vai convidar ele para vir aqui no nosso programa e explicar para a gente como é que vai funcionar. Você que tem sua dica, você que está organizando seu evento aí, pode mandar para a gente. Sua festa, seu bingo, seu mocotó, seu sopão, porque vai chegar a época deles. Telefone 997-03-3542. Seloi Voit da Solidez, bom dia, feliz Páscoa para ti também, muito obrigada mesmo. Joel, também a Olga, Giovanni, a Nádia, a Lia, a Beatriz, abençoada Páscoa a todos. Olha só, coisa boa, né? Pessoal da Panifício Espigão, Birauts e Madri, está te esperando lá com muitas doçuras, hein? Muitas doçuras, muitas coisas boas aí, hein? Bolos, tortas, salgadinhos. Você pode aí fazer a sua Páscoa muito mais recheada ali com a Panifício Espigão, Birauts e Madri, que está te esperando, hein? Está te esperando e tem esse acionamento próprio. Pode fazer suas compras com tranquilidade. A música do Seu Lindor Mesquita, dá volume no rádio, Seu Lindor, que está chegando aí. Chora, meu banjo. O Lucas Goulart, coitado do Lucas Goulart, né? Mas barbaridade, Lucas Goulart. Eu adoro fazer esse tipo de coisa contigo, adoro. Chora, meu banjo, Lucas Goulart. Isso aí, quero ver tu achar. Quero ver tu... Vamos ver o Lucas aí. E já está no ponto, já está no ponto. Seu Lindor Mesquita. E já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. Já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto, já está no ponto. E já está no ponto, já está no ponto. Já está no ponto, já está no ponto, já está no ponto. Assim, ser sujeito, já está no ponto. Muito obrigado, já está no ponto. Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, pessoal da Florida, Marilda Ribeiro. Obrigada, Marilda. Muito obrigada ao seu Ari Krause. Seu Ari Krause teve a capacidade, o trabalho de me trazer araçá e milho verde. Aí eu não quis mais nada, né? Fiquei assim, ó, muito, mas muito feliz. Coelhinho chegou adiantado para mim, né? Eu que nem gosto, né? Eu que nem gosto de um presente, né? Muito obrigado, seu Ari, pelo carinho, viu? Muito obrigada mesmo. Um abraço grande para o senhor. Muito obrigada mesmo pelo presentão. Recadinho para vocês de Bacatela Materiais de Construção. Vocês já sabem, né? Tudo para a sua construção ou reforma. Confira, confira lá em Bacatela, que sempre tem promoção. Duvido você entrar na loja e você não ver uma plaquinha ali, ó, de promoção. Juliano está sempre preocupado em trazer muitas promoções para os seus clientes, hein? Sempre com muita promoção. Bacatela Materiais de Construção. Ele não é o Pompilho da Fonseca, número 250. Telefone WhatsApp, 3252-3461. Precisou aí construir ou reformar? Bacatela de material de construção é o lugar. Você precisa ir no mercado ou na padaria? Você tem os dois à sua disposição com estacionamento próprio. É! Panifício Espigão, Biraltz e Madrid. Está te esperando ali no centro de nossa cidade, hein? Com muitas delícias aí para o seu dia a dia. Aquele famoso pão de sanduíche. Tem o cacetinho. Tem o pãozinho integral. Tem pão de leite, que é com leite mesmo. Olha só! Muitas delícias ali. E sempre inovando no ramo de salgados, viu? Só ali folhados para a sua festa, seu evento. Contrate aí a Panifício Espigão, Biraltz e Madrid. Faça sua encomenda, hein? Eu fiz minha encomenda de bolo de torta pelo WhatsApp, hein? E é rapidinho o pessoal te responde ali. Super, super, super de boa. Telefone 984-320062. Às vezes a pessoa fica mais receosa em fazer pelo WhatsApp. Ah, vai demorar. Não vou responder. Pode chamar aí o pessoal. Pode chamar o pessoal aí que vão te responder, viu? Que vão te responder rapidinho. Rapidinho aí. Panifício Espigão, Biraltz e Madrid. Psicóloga Emília Borsa, localizada na Avenida Exército Nacional, número 199, ao lado da UNAIC. Tem atendimento online para maiores de 18 anos. Telefone para contato 984-0682-75. Atendimento, inclusive hoje, sábado, a Psicóloga Emília Borsa está atendendo. Cada pessoa é o mundo. Cuide da saúde mental e tenha também a melhor qualidade de vida para você e para a sua família. Não esqueça, ligue, marque o seu atendimento. Cuide da sua saúde mental que todo o seu corpo vai funcionar melhor, com certeza. Banda Estrela do Som. Vai estar tocando então, repassando para vocês aí a agenda da Banda Estrela do Som. Hoje, dia 30. Hoje, dia 30, no Salão, né? No Salão Casa Nova, no Rincão dos Maias, da Nara Kurtz. Super baile hoje, com a Banda Estrela do Som, no Salão Casa Nova, com brindes durante o baile, no Rincão dos Maias. Dia 31, domingo, domingueira, na comunidade Trindade de Áreas Alegre. Então, bora arrastar o pé com a Banda Estrela do Som, que você já sabe, né? Muito mais alegria, muito mais música boa. Você quer contratar a Banda Estrela do Som? 984-08-4836. 984-3121-46. Banda Estrela do Som, parceira aqui do programa Encontro de Sábado, da Rádio Cultura. Lesta, rações e acessórios. Vou passar para vocês aqui o horário de atendimento para você não perder, hein? Lesta, rações e acessórios, Alina Conrado e Nani Bento. Passando o Mercado Realeza, tudo em ração a granel, ração do pacote fechado, lindas mudinhas de flor, hortaliças, adereço para você botar no seu pet, a coleirinha, o enfeitezinho, a roupinha, o brinquedo, o shampoo para o banho. Tem ali, Lesta, rações e acessórios. De segunda a sexta-feira, o atendimento começa às 8h30, vai até às 11h30. À tarde, das 13h30 às 18h30. Sabadão, hoje, 8h30 às 12h do meio-dia, você tem atendimento. E à tarde, das 13h30 às 18h. Olha só, Lesta, rações e acessórios, feriado, das 8h30 às 12h. Lesta, rações e acessórios, Alina Conrado e Nani Bento. O pessoal quer saber o número do telefone para saber, encomendar a sua ração, a quantidade que quer, quer pacote fechado, quer ração e a granel, quer saber o que tem de ração? Chama lá, 984-39-9902, 984-12-2180. Lesta, rações e acessórios. CT Clínica de Saúde. As enfermeiras Trícila e a Karine organizaram um evento maravilhoso para as mulheres. Agora, na última quinta-feira, a Rádio Futuro esteve lá presente. Parceria com a Farmácia União. CT Clínica de Saúde tem o seu plantão. Pode ligar, 999-45-6006, 999-59-3331. Curativo simples, complexo, avaliação e acompanhamento de feridas, laser terapia, ozonioterapia, retirada de pontos, inserção e troca de sondas urinárias e de alimentação, lavagem de ouvido, lavagem intestinal, administração de medicamento intramuscular e intravenoso, que é a famosa injeção. Também tem a soroterapia, nebulização, aspiração, coleta de preventivo pré-câncer. Muito importante, mulheres, vamos nos cuidar. Consulta ginecológica de enfermagem com a Karine, que tira muitas dúvidas das mulheres. Visite aí a CT Clínica de Saúde, cuidando aí da saúde da mulher e saúde da comunidade cangossuense. Restaurante Cantinho Caseiro, tá te esperando, né? Tá te esperando, né? Com aquele bifezão delicioso. Estúdio MH, do nosso querido cabeleireiro, o Henrique. O Henrique, você quer hidratar seus cabelos? Quer fazer um corte, mas não sabe qual que vai combinar com o seu rosto? Consulte aí com o Henrique, é de graça. Chega lá, visita, ó Henrique. Vim aqui, escutei no programa Encontro de Sábado da Rádio Cultura, que tu dá umas dicas aí, como é que eu posso fazer meu cabelo, o que que meu cabelo suporta fazer, qual o procedimento que ele pode fazer, que o Henrique faz o teste de mecha. Super importante, ali, Estúdio MH Cabeleireiro. Seu endereço é na Rádio Geral Osório, 716, apartamento 102, passando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu. Telefone 3252-1531, que também é o WhatsApp. Caprice Centro Automotivo. Lucas Goulart, indico pra você, hein? Indico você que gosta de cuidar do teu carrinho, leve ali na Caprice. Caprice Centro Automotivo. Freios, motor, suspensão, ar-condicionado, câmbio, câmbio automático, injeção eletrônica. Cuide do seu carro, mas não vá levar na oficina quando seu carro já parou. Faça a famosa revisão que vai te poupar muito dinheiro e possíveis dores de cabeça futura, né? Vamos prevenir é o melhor remédio até pro seu carro, viu? Até, no caso, não será o remédio, será pro seu bolso, né? Vamos prevenir. Pessoal que tá nos assistindo, bom dia! Seloi Sampaio, bom dia! Eolanda Duarte. Renil da Criga, me parece que tava de aniversário, comemorou, hein? Comendo uma pizza deliciosa, hein? Muito bem acompanhada dos amigos. Beijo pra ti, viu? Beijo pra ti, muitos anos de vida, muitas felicidades. Renil da Florida, bom dia! Lucas Goulart, mais música boa na sequência, o programa Encontro de Sábado. Vou me segurar, é loucura de querer Mas que sensação gostosa eu tô sentindo Não consigo esquecer O seu jeito de me olhar Provocando, sensual, me seduzindo Pois eu te der amor E você gostar Vai ser pra valer Mas só pode ser amor por um momento Difícil é segurar O fogo da paixão Quem enlouquece a alma Faz perder a calma Tanto sentimento Mas não pode ser Castelo de areia Castelo de areia Sem rei, sem rainha Não sou de você Ilusão de querer Não pode ser minha Se eu te der amor e você gostar Vai ser o cavaleiro, mas só pode ser a dor por um momento Difícil é segurar o fogo da paixão Enlouquece a alma, faz perder a calma tanto sentimento Mas não pode ser, castelo de areia, sem rei, sem rainha Não sou de você, ilusão de querer Não pode ser minha Se eu te der amor e você gostar Vai ser o cavaleiro, mas só pode ser a dor por um momento Difícil é segurar o fogo da paixão Enlouquece a alma, faz perder a calma tanto sentimento Mas não pode ser, castelo de areia Não sou de você, ilusão de querer Não pode ser minha Não pode ser minha Não pode ser minha Valeu galera! Obrigado! Cultura Cultura Lojas Lebes Informa a hora certa Onze horas e trinta e quatro minutos A Lebes está chegando em Cango Sul E você está convidado para a grande inauguração No dia quatro de abril A partir das nove horas Na Avenida vinte de setembro Cento e oitenta A maior loja de departamentos da região Com opções em moda Eletros Móveis Tecnologia E muito mais Aproveite as ofertas de inauguração Toda moda em até dez vezes sem juros E todo o setor de eletromóveis Em até vinte parcelas no crediário Lebes Aproveite Lebes Veste você Veste a sua casa Caprice Centro Automotivo Oficina Automotiva Revisão geral Suspensão E freios Troca de olhos E filtros Sistema de ar-condicionado Câmbio automático Injeção eletrônica Motores E muito mais Sem endereço na Fernando Osório Mil quatrocentos e sessenta e um Centro de Cango Sul Telefone ou WhatsApp Nove nove um Trinta e três Cinquenta e quatro Cinquenta e seis Caprice Centro Automotivo Alex Elerte Sessenta Setenta Oitenta Noventa e dois mil São grandes sucessos nacionais e internacionais Para você retornar aos bons e velhos tempos Tudo isso com o comando do comunicador Mauro Domingues Você sabe o que houve Bateu aquela fome? Restaurante Cantinho Caseiro Prato feito Bifê na balança Bifê livre Ligue agora para o Tele Marmitex Nove oito quatro meia três Dezesseis quarenta Restaurante Cantinho Caseiro Rua Teófilo Conrado de Matos Número treze Esquina da Sinaleira Em Cango Sul Restaurante Cantinho Caseiro Bom atendimento e comida caseira de verdade Psicóloga Emília Borges Está localizada na Avenida Exército Nacional Número cento e noventa e nove Ao lado da Unaique Telefone WhatsApp Nove oito quatro Zero seis Oitenta e dois Setenta e cinco CT Clínica de Saúde Fica a dica de saúde de hoje Você sabe o que é a Síndrome do Pensamento Acelerado? Então A Síndrome do Pensamento Acelerado É abordada por alguns autores Dentre eles o Augusto Cury Em seu livro Ansiedade como enfrentar o mal do século E se trata de um nível de ansiedade Causada não por fatores genéticos Mas pelo modo de vida que levamos Pelas experiências as quais passamos E principalmente pelo excesso de informações As quais somos bombardeados todos os dias Nossa mente não é capaz de processar Todos os estímulos externos que recebemos Nunca estivemos tão bem informados Porém, nunca antes na história da humanidade Estivemos tão doentes Nossa geração aprendeu a gerenciar A maior e mais bem sucedida empresa Mas ainda não aprendeu a gerenciar A própria mente Todo esse excesso de tecnologia Estímulos Autocobrança E etc Quando não bem direcionadas E utilizadas Se tornam apenas Mais um entulho Na maior máquina de nossas vidas A mente humana Portanto Nunca se tratou da quantidade De coisas que somos capazes De armazenar em nossa memória Mas da qualidade de informações Que se tornarão úteis Em nosso dia a dia É preciso desacelerar Nossos pensamentos E preservar Nossa qualidade de vida Para que possamos pilotar Com maestria O bem mais precioso que temos O nosso eu interior E você Como anda gerenciando Os pensamentos E as informações Que chegam todos os dias Esta foi a dica de saúde De hoje Da psicóloga Letiene Krieger Da CT Clínica de Saúde Cultura Aqui Bombas melhores Encontro de sábado Apresentação Aline Danenberg Eu não sei como é que o Lucas Goulart Pode ser tão curioso Ele não se aguentou Eu divulguei Que ia ter uma live Lá do Marco Atacadão do Povão Sorteio da Era Energia Solar E quem é que está Com o Zói Grudado no telefone É o Lucas Lucas vem de olhar eu Olha eu aqui Deixa isso Deixa Olha pra cá Mas que coisa séria Com o Zói Enfiado no telefone Vem quem é que está Comprando lá Como é que pode ser tão curioso Um abraço grande pra ele Nós estávamos falando dele Agora há pouco Olha só quem é Que apareceu aqui Na nossa live Henrique Lapa Oi meu amor Uma feliz Páscoa A todos vocês Pra ti também Ele postou uma história Agora há pouco No Instagram Estúdio MH Muito lindo Um cantinho maravilhoso Um cantinho maravilhoso Um espaço aconchegante Pra receber suas clientes Estúdio MH Cabelereiro Ele é um cabelereiro E maquiador Graduado em estética E cosmética Pós-graduado em tricologia capilar Que não é só cuidar do fio do cabelo A gente tem que cuidar do nosso couro cabeludo Henrique Tá te esperando Seu endereço Passando o sindicato Passando o sindicato Trabalhadores rurais Mudar o seu visual Quer arrumar seus cabelos Quer deixar ele lindo Maravilhoso Procure aí O Henrique Lapa É o Henrique profissional Maravilhoso Estúdio MH Mas e o Adolfo Que ligou pra gente Aniversariante de hoje Diz que eu tô convidada Pro almoço Mas eu tenho que levar Tudo na verdade O que ele vai me esperar? Com o fogo E com o sal Adolfo Tu deixa de ser miserável Tu deixa de ser miserável Que tu tem aí Pra um salsichão Pra um salsichão Quem sabe, hein? Pra um meio frango O que que tu diz, hein? O que que tu me diz, hein Adolfo? Mas tá valendo Pelo menos me convidou, né? Pelo menos me convidou, né? Coisa boa Abraço grande, Adolfo Parabéns Muitas felicidades Esse grande amigo da gente Que é o Adolfo Hartgen, né? Participa sempre aqui Da cultura Pessoal, a Caroline, né? E o Luciano Heller Da São Manuel Também tão ligadinho Na cultura Junto com o Jairo Com a Amanda Com a Marisa Beijo pra vocês Muito obrigada Pela companhia Aqui também, né? O Marci Antônio Também participou Ligando Ligadinho Com a gente Em Maçambique Sidney Souza Do Alto Alegre Bom dia Sidney Muito obrigada Pra tua companhia Pessoal aqui do nosso grupo Encontro de Sábado Marilane Norenberg Feliz Páscoa a todos Muito obrigada Marilane Valeu demais aí Pelo carinho Viu? Pessoal participando Com a gente Do programa Encontro De Sábado Lembrando vocês Hoje Hoje tem a banda Estrela do Som No Salão Casa Nova No Rincão Dos Maia Super baile Super baile aí Pra você Com a banda Estrela do Som Amanhã dia 31 Tem domingueira Na comunidade Trindade Diários Alegre Banda Estrela do Som Agradecer A nossos patrocinadores Né? Em nome de todos Nossos patrocinadores Estão desejando Uma feliz e abençoada Páscoa pra vocês Com muito amor Com muita união Com muita empatia Com muito carinho Com muito amor Ao próximo Vamos espalhar Amor Para o nosso próximo Porque Jesus Cristo Morreu justamente Pra isso Pra nos salvar E provar Que existe o amor O amor verdadeiro O amor que salva O amor que liberta Vamos manter vivo Né? Vamos manter vivo Esse espírito aí De amor e compaixão Com o nosso próximo E os nossos patrocinadores Estão desejando a todos Uma feliz e abençoada Páscoa Que é Panifício Espigão Biraltzi Madri Restaurante Cantinho Caseiro Psicóloga Emília Borges Bacatela Materiais de Construção Associação Educacional e Cultural Cangosuense Banda Estrela do Som Lessa Rações Acessórios CT Clínica de Saúde Estúdio MH Cabelereiro Caprice Centro Automotivo São nossos patrocinadores Do programa Encontro de Sábado Também aqui pessoal Participando com a gente A Eliane Curte Chelin Lagoa do Junco Bom dia Eliane A Eliane Curte Bom dia Que está participando com a gente E a gente recebeu Uma mensagem muito linda Quero agradecer muito O Pastor Douglas Pastor Douglas Klug Veig Muito bonita a mensagem dele A gente vai Depois no finalzinho Para encerrar o programa A gente vai reproduzir A mensagem dele Muito linda mesmo Quero agradecer muito Pela mensagem Muito mesmo Pela mensagem Pelo carinho Pastor Douglas Já participou do programa Encontro de Sábado Para o link Passando uma mensagem de Páscoa Muito linda Muito boa para a gente Muito boa para a gente refletir Lucas Goulart Tem mais música boa Na sequência do programa Eu volto E vamos encerrar o programa Com a mensagem do Pastor Douglas Ponte do Forró E vamos encerrar o programa E hoje é dia de maldade Vou beber todas e chutar o balde Já enchi o tanque Foguete não tem ré É hoje que eu chego Pra abrir o cabaré Vou beijar todas E tomar tudo Dança porra Consigo pinga de uma vez Pode descer Que eu tô baludo É hoje que eu gasto Todo salário do mês Hoje que eu pego Só com a mão Mesmo estourado o cartão E tudo é festa Bate na palma da mão Bate na palma da mão Se estou e hoje é dia de maldade Vou beber todas e chutar o balde Já enchi o tanque Já enchi o tanque Foguete não tem ré É hoje que eu chego Pra abrir o cabaré Vou beijar todas E tomar tudo Dança porra Consigo pinga de uma vez Pode descer Que eu tô baludo É hoje que eu gasto Todo salário do mês Hoje que eu pego Só com a mão Piso estourado o cartão E tudo é festa Bate na palma da mão Bate na palma da mão E tudo é festa Bate na palma da mão Isso aí Muito obrigada Aí o Lucas Goulart A música muito boa Foguete não tem ré Olha só coisa boa Agradecer muitos ouvintes Que participaram com a gente Muito obrigada mesmo Pelas mensagens de carinho Que a gente recebeu Muito obrigada mesmo A todos vocês Pela participação Nossos patrocinadores Uma feliz e abençoada sábado Uma abençoada páscoa Pra vocês E um bom sábado de aleluia Temos então a mensagem Do pastor Douglas Vamos ouvir o recadinho dele pra gente E até sábado que vem Se Deus quiser Senhor Eu sou o pastor Douglas Ebel Kluge Sou pastor da Igreja Evangelica Luterana Independente Aqui na cidade de Camacuã E também no interior Do município de Chuvisca Sou formado em Bacharel em Teologia Também pós-graduado Em Teologia E Ministério Pastoral Pela Ubra Universidade Luterana do Brasil De Canoas E atualmente Estou fazendo mais uma especialização Em Teologia E Aconselhamento Pastoral Eu trago para vocês hoje A palavra do Evangelho de Mateus Capítulo 27 Versículo 54 Que nos diz assim O centurião E os que com ele guardavam a Jesus Vendo o terremoto E tudo o que se passava Ficaram possuídos de grande temor E disseram Verdadeiramente Este era De fato O Filho de Deus Apresados irmãos na fé Ontem Sexta-feira santa Nós vivemos o dia mais triste Dia em que lembramos O tamanho da maldade do homem A dimensão e tristeza Que o pecado Causa na vida do ser humano A semana da paixão de Cristo Começou com um dos momentos De grande louvor Jesus de forma humilde Montado Num jumento Entra pelo portão Principal da cidade de Jerusalém E o povo fica eufórico Cantando Louvando Pela chegada Do grande rei Esta é a entrada Triunfal de Jesus Em Jerusalém No domingo de Ramos Ao longo da semana Por diversas vezes Jesus se reuniu Com seus discípulos Para lhes ensinar A respeito das últimas coisas Do reino de Deus E entre tudo isto Jesus lhes ensina E lhes prepara Para o grande dia O dia do juízo final Na quinta-feira santa Acontece algo muito especial Jesus lhe manda Os seus discípulos Prepararem um lugar Para a grande ceia Jesus quer se reunir Com seus discípulos Como se fosse Uma confraternização Um jantar especial Ao redor de uma mesa Para comer e beber Do alimento Que Cristo lhes dá E ali naquele jantar Cristo então Institui a santa ceia Como alimento principal Na nossa vida Pois ele quer Que continuemos A receber o seu corpo E seu sangue Para o perdão Dos nossos pecados Mas também Nesse jantar O cenário De tranquilidade Começa a mudar Judas o traidor É indicado E não demorou muito Mas ainda Naquela mesma noite O próprio discípulo De Jesus O entrega Aos soldados romanos E então Jesus é preso Ele foi levado Ao sinédrio Para ser julgado De forma ilegal E por fim Entregue Nas mãos das pessoas Para ser condenado A partir de então O terrível acontece Sem culpa nenhuma Jesus é considerado Como o pior Dos criminosos O povo que antes O louvava Agora grita Para crucificá-lo Jesus ele é obrigado A carregar A sua pesada cruz Então sorte Que a certa altura Simão Sirineu O ajuda a carregar Aquela pesada carga Até o fim Do seu percurso Mas infelizmente Não tem como fugir Suas mãos São esticadas Sobre aquele madeiro E depois de pregado Ele é erguido No alto Daquele monte Sem roupas E meio a dor cruel Sob o olhar De desprezo Das pessoas Assim o nosso Senhor Jesus O verdadeiro Deus Ele foi colocado De forma humilhante Diante dos olhos De todos aqueles Que ali estavam Era sexta-feira Agora Nove horas da manhã Jesus é crucificado Três horas da tarde Daquele mesmo dia Jesus ele morre Foram na cruz Seis longas horas De agonia E de dor insuportável E ao longo Destas horas Jesus ele ainda Juntou forças Para poder anunciar Sete frases Que são tão importantes E significativas E entre todas Essas palavras Que Jesus exclama No alto da cruz Eu destaco A palavra Registrada No evangelho de João Capítulo 19 Versículo 28 Onde Jesus diz Tenho sede Tenho sede Revela A sua condição humana Aquele que está Na cruz Ele sente dor E sede Igual a qualquer Ser humano Sua sede É sinal de desidratação Do seu corpo Que ele está De fato Padecendo Sobre aquela Cruz dura E pesada A sua sede Revela a fragilidade Do homem E nos faz Refletir Do quanto nós Pessoas Seres humanos Precisamos de Deus Em nossas vidas Do quanto nós Pessoas Precisamos Uns dos outros Em nossa existência Aqui Que sozinhos Nós não conseguimos Absolutamente Nada Em nossa existência Mas que tudo O que nós Temos É de fato Graça De Deus Em nossas vidas Nós Amados irmãos Devemos olhar Para o que Hoje nós Temos E então Agradecer A Deus Por tantas Coisas boas Por tantas Conquistas Por tudo O que de fato Hoje nós Temos Hoje também Podemos olhar Para o nosso Passado E ver que Os nossos Antepassados Os nossos Avós Nossos bisavós Tataravós Pessoas que Talvez nós Nem chegamos A conhecer Deram duro Ao longo De toda Sua vida Para poder Deixar O mundo Para poder Deixar Uma existência Melhor Para cada Um de nós E tudo isto Nós devemos Agradecer Por Deus Ter cuidado Deles Por Deus Ter ajudado Eles Em momentos Difíceis Em tempos Muito mais Complicados Do que os Quais nós Vivemos Hoje É nossa Tarefa Agradecer Pela comida Pela nossa Família Pelo nosso Lar O nosso Trabalho Roupas Calçados Pela nossa Igreja Pelas nossas Pessoas Que estão A nossa volta Diariamente Para simplesmente Muitas vezes Nos ajudar Quando Jesus Ele clama Que tem sede No alto da cruz No meio De tanta Crueldade Das pessoas Responsáveis Pela morte De Jesus Ele também Está abrindo Ali uma Oportunidade De alguém Ainda ter Um coração De compaixão Jesus Dá uma nova Chance Para que Alguém Movido Por empatia Por compaixão Pudesse levantar Naquele caniço Um simples copo D'água Para ele Molhar a sua boca Jesus Abriu uma Oportunidade Para alguém Fazer um simples Gesto de amor E de bondade Para com ele Da mesma Maneira Prezados irmãos Na fé Também um copo D'água Pode hoje Simbolizar O amor Que Jesus Tanto deseja Nos seus seguidores Como ele mesmo Diz No evangelho De Mateus 25 Versículo 40 O que você Fizer Ao mais pequeno Dos seus irmãos É a mim Que você Está fazendo Mas em meio A esta oportunidade Não deram água Para Jesus beber Mas tudo O que o homem Conseguiu Oferecer A ele Foi um caniço Com vinagre Um líquido Corrosivo Assim como o vinagre O pecado Também é corrosivo Ele nos machuca Nos condena O pecado Nos leva Ao sofrimento Tenho sede Jesus nos ensinou Que ele é a fonte Da água Que ele é O verdadeiro Manancial Todo aquele Que tem sede Pode ir ao seu encontro E então beber Da água Da vida E a promessa É que rios De água Viva Jorrarão Do seu interior Não foi o vinagre Tampouco O horror Do pecado Que acabou Com o amor De Deus Por nós Jesus Ele foi Além Ele foi Até o fim Ele suportou Toda a dor E humilhação Para poder Cumprir Toda a lei E no final Poder dizer Com o seu coração Completo E repleto De alegria Tetelestain Ou seja Está consumado Essas palavras Significam que a obra Ela está completa Como um carimbo No final de uma página Cuja tinta É o sangue de Cristo Entregando para todos nós A nossa maior dívida Paga diante de Deus Todos nós Hoje como filhos de Deus Sabemos pela sua palavra Que apesar do vinagre Ser tão corrosivo A cruz Ser tão pesada E o ser humano Ser tão cruel O pecado Ser tão horrível Nenhum destes Conseguiu acabar Com o verdadeiro Deus E o seu amor Por nós No domingo De Páscoa Os anjos Vindos do céu Anunciaram Uma nova E maravilhosa Notícia Jesus Havia ressuscitado Uma nova história Então Jesus escreve Na vida de todos nós Uma história Que tem como título Principal A certeza da vida E a paz com Deus Hoje todos nós Como diz a Bíblia Fomos aceitos por Deus Pela nossa fé nele Então temos paz Com ele Por meio do nosso Salvador Jesus Prezados irmãos Na fé A cruz É o evangelho Que o cristão Deve viver Em sua vida Pois nela O Salvador Cumpriu toda a obra E dela Saiu vitorioso Dando-nos a verdadeira Paz e vida Com este Deus Que tanto nos ama Ame o seu próximo Como você ama Você mesmo Ame ao Senhor Teu Deus Com todo o coração Com toda a alma Com todo o entendimento Porque este Deus Nos amou tanto A ponto de dar A sua vida Em resgate Em favor De todos nós Que Deus possa continuar Nos abençoando Nos iluminando Neste caminho E na certeza Da vida E da paz Com ele Eternamente Amém Vamos O que você sente Quando você mente A minha cara Pra ter uma hora De camasso Lojas Estrela Identifica A emissão